Mais um acidente fatal, infelizmente, da obra do Itaquerão. Foi a terceira morte, a terceira morte de funcionários aí que trabalhavam nas obras do estádio da abertura da Copa do Mundo, né? A Miriam Gervásio, ela já está com todas as informações. Miriam, as últimas informações a respeito desse fatal acidente. Bom dia, 11h24. Olá, Geraldo, bom dia pra você, bom dia a todos. Tudo indica até agora, Geraldo, que esse acidente tenha sido provocado por imprudência, imprudência por parte do operário. Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, ele trabalhava na montagem de arquibancadas provisórias e acabou despencando aí de uma altura de 8 metros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A produção da TV Record apurou com um delegado que investiga o caso e, baseado nos depoimentos que esse delegado ouviu até agora, que o Fábio estava fazendo um ajuste, decidiu por conta própria se soltar de um cinto, Geraldo, que se chama cinto-vida e acabou, então, despencando. É claro que as investigações estão só, né, no início. Hoje à tarde, uma nova perícia será realizada. No Itaquerão, isso tudo pode mudar. O local do acidente, Geraldo, ele continua isolado, mas o restante ali das obras do estádio, elas continuam normalmente. Claro, para não haver mais atraso. Lembrando que Itaquerão deveria ter sido entregue no início de janeiro e as obras só devem ser finalizadas agora, finalzinho de abril, início de maio. O corpo do operário que faleceu será sepultado na cidade de Diadema, aqui na Grande São Paulo, hoje, Geraldo. Maria Gervasso, obrigado, 11h25. Já sabe a minha opinião a respeito disso, né? Esse negócio de Copa, né? Agora que eu estou no Brasil, agora a cacetada vai ser maior ainda, né? Um país que nem educação tem, não tem nada, vai gastar dinheiro com o estádio de futebol. Vou te contar, viu? 11h agora, 25 minutos, 11h25.